Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual De repente ali na rua, num encontro casual Você perguntou as horas, meio sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão, começamos conversar Falei dos meus sentimentos, que estavam presos por dentro Eu queria só um minuto, ouvi falar Se essa curva se incomoda, uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito de andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tão pouco estou fora de porta Eu sou um cidadão como um outro qualquer De respeito como manda as normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Lhe falar Se essa curva se incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tão pouco estou fora de porta Eu sou um cidadão como um outro qualquer De respeito como manda as normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual